Vocês pediram bastante no último vídeo, então eu decidi treinar por algumas horas PVP e assim virar um Bouty Hunter. Quer ver minha evolução e também ajudar? Não esquece de comentar dicas pra que eu possa aprender no Blocks Roots. Vocês me pediram muito e eu decidi começar um desafiozão aqui. Eu vou querer virar Bouty Hunter hoje por 6 horas, ou seja, eu vou treinar tudo esse tempo. Eu quero ver a nossa força, mano, o jeito que a gente vai combar e tudo mais. Eu vou usar o estilo aqui do Sharkman Karate porque eu acho que é o melhor, assim, pra combo, tá ligado? Mas é aquilo, é aquele que eu me adaptei melhor, né? É o que eu mais curti. E eu também vou comprar o Kabuki, que eu achei muito bom. Outra fruta aqui que eu tô pensando em combate também, talvez, é a Sandy Despertada. Porque ela tem dois ataques que estuna e aí fica fácil da gente acertar o combo. Então eu vou falar com o personagem mais forte de todos os One Piece, o God, o Zopa. Pô, compramos o Kabuki, agora eu vou sofrer pra upar isso daqui. É 250 de maestria. Vou agora pros terceiro mundo porque eu tô precisando pra essa Kabuki. Caraca, é horrível pra arma do Blocks Roots. Meu Deus, galera. Ó, vou usar o ataque aqui. Olha o dano, 5 mil. Porque a gente liberou uma habilidade ainda, mas olha. Nossa, eu tô passando mal aqui. Finalmente eu liberei aqui o segundo ataque. O Intense Wind, que é o principal que a gente vai usar pra PVP. Basicamente, a gente cria um turbilhão de vento, tá? Eu já posso aqui até testar. Eu vou tirar ele de L's. Bora testar ele. E ele é o principal pra gente fazer o combo, tá? O Z não interfere tanto, que é aquele pássaro de fogo. Mas o X, meu amigo, vai ser muito forte. Olha isso. Não, não, não. A gente cria um turbilhão de vento, que simplesmente a pessoa vai ficar meio que estunada. E aí, nesse turbilhão, a gente vai começar o combo. Por exemplo, usando o C e aí depois o X. Isso já vai deixar o nosso combo muito mais forte. Beleza, eu tô aqui com o primeiro combo agora. E olha, se eu fosse você, eu já me preparava. Porque o negócio vai ficar louco. Eu peguei um combo ainda do Fer 999. Sabe o que é o Fer 999? Eu sei. Ai, ai. Então bora. Eu já quero testar aqui, deixar ativar o haki. Então você tem que estar preparado. Eu vou começar já. E mano, ganha quem ganhar, né? Ai, amor. Bora, já começou aqui então. Bora, bora, bora. Meu amigo, hein? Agora eu tenho que acertar os combos. Tá. Beleza. Beleza. Meu Deus. Parando de me combar. Meu amigo. Eu que tomei o combo hit kill. Que isso, foi amassado. Vamos para o segundo então. Meu amigo. Que isso. O cara tá com uns combos. Tá, eu percebi aqui que, mano. Pra combar, realmente a fruta do tremor tá meio tenso aqui. Então eu decidi juntar aqui a Ice agora com o Sharkman Karate. E, mano, é o perigo, tá? Sharkman Karate com o Ice. Meu amigo. Tá, já deixa eu tirar aqui você de aliado. E bora começar então. Quero ver, quero ver, quero ver. Só solta aqui, ó. Eita. Caraca, velho. Ué. Eu lancei ali muito inverso, velho. Agora pode ficar tranquilo, mano. Porque aqui de Ice o bicho pega, tá? Olha aí, ó. Já tomou, hein? Pena que desviou. Ah, não entendi nada. Ah, agora você vai entender. Ih, tomou o combo. Ai, ai. Cê é louco o que aconteceu aqui? Ai, ai. Tô falando, já. Esse negócio é mais perigoso. Ih, rapaz. Eita, que isso? Ih, boa. Isso não é ideia. Isso não é ideia. É ideia. Que isso, cara? Que desumidade é o quê? Tô fazendo um favor aqui, ó. Deixa eu vou ter a mussar. Não vai, não. Vou sim. Eita. Eita. Nossa, mano. Ô, como que esse daqui acertou, velho. Ainda desviei. Sai de mim, rapaz. Opa. pega e pegou não pegou nada pegou sim que é isso vou testar brava aqui não 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 está aqui a brava tava testa acende ixi essa daqui é perigosa tá haha meu amigo eu quero ver ela tá despertada ainda vai pegar vou contar aqui então em 321 vai meu amigo queria falar não agora o bagulho vai ficar louco aí oi isso comigo não acertei doido que isso calma não tô calmo e acertei em o homem é o homem é o homem eita mano na moral não não tu desviou o haki desviou desse ataque acho que desviou né mano que não é possível cara que ele ia tá aqui te pegou muito e rapaz que isso mas aí é um farm as daqui é é só de ice aqui para rebocar e rapaz não acerta não não esse ataque sempre me acerta toma então ah mano é o zé frutinha e me puxou doido que é isso a não me puxou demais cara não não agora agora tá na hora de ativar as habilidades aqui então não agora agora vou jogar atrás da então dois segundos tá sendo cair no combo aí ó já ficou tá ligado né eita eita beleza aí vai apanhar hein aham quero ver eita beleza aí vai apanhar em aham quero ver vai apanhar vai apanhar não dá e aí ó vai só tomar granada e rapaz que isso não não oi esse negócio catacuri tá roubado hein esse negócio catacuri tá roubado oi olá amigo e isso não é ideia isso não é ideia caraca mano o esse negócio catacuri tá muito roubado hein é muito queria falar não agora eu vou é porque assim de eu ainda não sei tipo combata ligado mas agora agora eu vou tentar mano usar todo o qi possível hein bora bora vai agora sim mano tô embaçado iiii o cara desviou mano é o bizonho que to sem raquita que isso eita bom Hum, desvia do nada Nossa, velho Que que é isso Vou te matar na espadinha Não vai, não deixa Ah, foi amassado, né Ih, o cara tá indo a mimir, mas ele vai chamar o Haki aí, ó Pra Daiq, o segredo é ficar voando Eu virei o Superman E agora, Giovanni E agora, meus queridos Eita, boy Cadê? Nossa, gente, é muito afelona, mano Ai Vou morrer aqui, não? Ih, vai a mimir Uou Não tá falando Tem que ser humilde aí, ó Vou ficar no céu Eu vou ficar no céu Seu erro é esse Se eu desce, se eu gobear, eu morro, mano Ah, vai a mimir rapidinho Ah, vai a mimir rapidinho Meu Deus do céu Eu morri Ih, boy, eu errei no combo aí no... Ah, mas acertei o ataque Isso que é ideia Quero ver, mano Ativamos habilidade aqui agora Cadê? Não, não Vamos encurrar aqui Que é a última vez, tá ligado? Quero ver você ativar essa inteligência Agora você pode fazer as honras, né? Já que você foi a mimir 1, 2, 3, vai Aí, vai, vamos ver Não, não, não Tem que usar, mano Que assim, aí, se fica muito fácil Que isso Toma, então Ah, já toma na testa Pregite, né? Sunny Highlight, é só prever os seus inimigos Aliados Nossa, foge, gajo Ai, se eu tenho sorte de ir pegando a madeirinha Na pedrinha, cara Que sorte o quê, velho? Ih, boy Isso que não pode Cê é louco Olha o homem Olha o homem Ih Ih, ah não, boy Não, não Não tô acertando os comandos Mano, eu tenho que aprender Aí, ó Olha, aqui já é a mimir Se eu fosse um cara bom, hein? Que agora, né? Por enquanto eu tô light Tô aprendendo, rapaz Tô aprendendo Tô light Ih, rapaz Foge, guri É os guri? Eu acho que eu fui a mimir muito Que isso, boy Isso que é habilidade Ah, não, não Relaxa Relaxa, mano Porque hoje foi o primeiro dia de PVP Tá ligado? Pode ficar tranquilo Que agora, enquanto você estiver dormindo Eu vou estar treinando, tá? Aguarde Aguarde Que é o perigo aqui, ó Cê vai ver Não, não E é isso, galera Basicamente, eu tenho que treinar aqui alguns combos E muitos combos, velho E eu curti jogar um pouco com a sende aqui Porque uns ataques aí, ó Tipo esse X aqui Que eu tava testando, ó Vou ativar o PVP Era mais ou menos assim, ó Era mais ou menos assim, ó Vou mostrar aqui, ó Calma Vamos ver, vamos ver Ó É o X, beleza Z Aí, é Também funciona assim, tá ligado? Vou, vamos pra isso Minha Mas saiu teleportando, cara Mas é esse combinho, mano Tem que acertar esses três ataques Acertou Eu acho que você vai aminir rapidinho, hein Mas é isso Eu vou voltar pra te amassar, tá? Pode ficar tranquilo Que 10 anos de treino Eu já vou ficar mais forte 10 anos de treino Todo dia Porque começou as férias O bagulho vai ficar louco, hein Começou as férias Ah, meu amigo Vou ficar pro player do PVP Mal diante Insano Quero ver Duvido você treinar Mais que eu Eu vou morar Eu vou sonhar fazendo como No Blox Roots Mas é aí, nós, galera Tamo junto Bora treinar aí Pra virar, mano Bouty Hunter, beleza? Já fiz antes com o pessoal Mas, mano O Orion aqui Ele já foi em Bouty Hunter E agora nós vai aprender aqui A ficar mais Bouty Hunterzado, mano O bagulho vai ficar louco Mas beleza, né? A gente vai aprendendo aqui aos poucos Então comenta aí o que a gente pode fazer, né? E também dicas, mano Dei muitas dicas aí Que eu vou precisar, rapaz Eu tô iniciando É aquilo que eu falei No Bouty Hunterismo aqui Do Blox Roots, cara Mas tamo junto